Então, pessoal, para finalizar o último arquivo de slides, vai ser sobre, a gente vai falar aqui um pouco sobre o artigo científico. Falei mil vezes para vocês já, nas nossas conversas todas aí, desde a apresentação do curso naquele primeiro encontro, quando vocês ingressaram no mestrado. Então, esse é o nosso grande propósito, como cientista, como alguém que está fazendo um curso estrito-senso, que seria a elaboração de trabalhos que sejam publicados. Então, a gente vai ver aqui alguns tipos de trabalhos. Vai ser um tanto redundante, acredito, como a gente já viu, já tem comentado. E com isso eu vou tentar ser ágil com os slides. Está certo? Então, aqui tem a norma brasileira, 6022 também, IBR. Tem dois tipos, então, de artigo científico, que é um artigo de revisão e o artigo original. Toda vez que eu estou falando de journals, papers, são artigos originais, geralmente. Raramente são artigos de revisão. Sendo os artigos também chamados de bibliométricos, está bem? Parte de uma publicação, então, com autoria declarada de natureza técnica ou científica. É um artigo científico, como apresentado na IBR 6022 de 2018. O artigo científico comunica ideias e informações de maneira clara e concisa. Sua característica principal é ser publicado em periódicos científicos. É parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Parte de uma publicação que apresenta temas e abordagens originais. Também é uma definição da IBR. Esse tipo de artigo apresenta pela primeira vez o resultado de uma pesquisa. na língua inglesa é conhecido por paper. Só um segundo aqui, deixa eu verificar se está gravando. Está bem, está gravando. Vou compartilhar de novo. Acaba que... Então, vocês vão ver que é muito comum nos artigos, né? Começar, por exemplo, uma introdução. In this paper with... Certo? Então, eles não costumam chamar de article, por exemplo, né? É paper, que seria a palavra para esse texto científico que se usa na literatura internacional, né? Vocês vão perceber isso rapidamente quando forem pesquisar alguns temas de interesse. É parte de uma publicação que resume, analisa e discute informações já publicadas. Há uma... Por causa de artigo de revisão, né? Seria um artigo mais biométrico. Há uma avaliação crítica de texto já publicado. Temos um estudo aprofundado de um objeto, objetivando a discussão de ideias e estado da arte para propor novos procedimentos, contestar conclusões, afirmar novos caminhos. Tá? Eu vou, de novo, comentar que isso é uma coisa pouco usual na economia. São poucas as revistas que aceitam esse tipo de paper, né? De artigo também, e tem que ser um artigo muito bom para conseguir publicar um artigo nesse sentido, tá? Então, mas existe, e esse é o nosso intuito aqui, eu quero mostrar para vocês, né? Geralmente, o que a gente faz em economia são os artigos originais, tá? E, então, o artigo científico, dividido entre o original, que é o paper, e o artigo de revisão. E aí temos, então, o projeto de pesquisa, que dentro do paper pode ser exploratório, descritivo e experimental, já falamos bastante sobre isso. Mais uma vez, a gente costuma usar experimental na economia aplicada. E aí o artigo de revisão seria, então, essa bibliográfica, tá? As orientações aqui apresentadas, né, nesses slides, são baseadas na norma 6022 NBR, para apresentação de artigos científicos. Essa norma apresenta os elementos que constituem esse artigo. Todavia, ao submeter um artigo científico à aprovação de uma revista, independente do país, os autores devem seguir as normas editoriais adotadas pela revista. Já comentei isso algumas vezes, que é sempre necessário lermos os guias para autores, tá? Elas têm peculiaridades. Estamos aqui falando de um mesmo documento, artigo científico. Mas tanto a BNT, quanto revistas, têm estilos próprios de normas de formatação. Então, sempre tem que verificar. E muitas vezes a gente está com o artigo pronto, não submete, poderia estar com ele publicado ou sendo revisado, mas não revisa porque é um processo um tanto peculiar que tem que ser feito ali para identificar e adequar o seu artigo para as revistas, tá? Então, tem muita gente que acaba deixando para depois, que é a parte mais chata. Então, muitas vezes, quando eu estou falando, ah, submeti tal artigo, são artigos de outras pessoas que eu acabo fazendo esse trabalho um tanto chato aí de fazer essa submissão, tá? Mas essa é a lógica. Muita gente não gosta de... Não gosta não, mas tenta deixar para depois para fazer esse trabalho. Então, tem os elementos textuais de um artigo. Como eu comentei já, todas as nossas aulas já foram canalizadas para isso, porque nossa dissertação no Mestrado em Economia do IDP, como a maioria dos mestrados em Economia Aplicada, né? Os ortodoxos do Brasil, eles pedem um artigo científico já como trabalho de conclusão, não são mais aquelas dissertações grandes, cheias de capítulos, ele é já um formato para se ir para a revista, tá? Para ser submetido. Então, a estrutura do artigo, ele contém o título no idioma do documento, o título em outro idioma, é o caso de submetendo uma revista brasileira, por exemplo, vai estar o título em português e depois o título em inglês, vai haver os autores, né? Geralmente é mais de um em Economia, o resumo no idioma do documento, para uma revista brasileira, então, em português, depois o resumo que é obrigatório em inglês, na maioria das revistas. Tem algumas revistas que ainda pedem o resumo em espanhol, já vi, é muito raro, mas já vi revista pedindo esse resumo em francês, mas foi uma só até hoje, tá? E datas de submissão e aprovação do artigo, algumas revistas colocam, outras não, infelizmente, tá? Mas, enfim, algumas vão ter essa data, quando o autor submeteu no portal da revista e quando foi aceito e foi publicado esse artigo, mas isso não é obrigação e seria ótimo se todas as revistas fizessem isso, mas não fazem. Então, temos elementos de texto, onde há a introdução, o desenvolvimento e as considerações finais, tá? E aí tem os elementos pós-textuais, que seria referência, apêndice, anexo, que seria aquela parte mais matemática, muitas vezes, que os autores costumam tirar do corpo do artigo, porque ele não fica tão cansativo. Então, na introdução, vai haver a delimitação do tema, o objetivo da pesquisa, enfim, fazer um aparato para tornar a pessoa ambientada com o que vai ser discutido. Depois, o desenvolvimento, que seria, então, o referencial teórico, ou revisão de bibliografia, de literatura, e a parte de explicar a metodologia, a parte de apresentar nossos dados, também, e para, enfim, depois falar dos resultados, a apresentação do que nós estimamos, o que encontramos, para, enfim, fazer as considerações finais, tá? As conclusões. Essa é a lógica. Partindo do pressuposto que a gente costuma fazer em economia, a pesquisa experimental, tá bem? Então, retomando, introdução com contextualização do tema, depois a parte de referencial teórico, onde é feita a revisão de literatura, depois a parte de metodologia, que dentro dela estão os modelos econométricos e estatísticos utilizados, assim como a explicação das bases de dados. Nessa sessão, geralmente, é exposta, então, são expostas as estatísticas descritivas, que eu comentei há três vídeos passados, que a gente falava de média moda, por exemplo, mediana, e para depois, então, apresentar nossos resultados numa sessão que chama resultados, onde são apresentadas, geralmente, tabelas e gráficos, e uma explicação para isso, por que as coisas ocorrem dessa maneira. Aí há um paralelo que vai ser feito com o que foi revisado na parte de revisão de literatura, para depois concluir, então, o ativo. Geralmente, eles têm cinco sessões, tá bem? Então, temos algumas questões das normas, novamente, eu afirmo, elas estão já no Canvas, caso alguém queira consultar. temos os elementos pré-textuais, que é o título, subtítulo, nome dos autores, resumo na língua do texto, palavras-chave na língua do texto, os elementos textuais, que eu já comentei, e aí os pós-textuais, que seria a referência, a apêndice, quando for o caso, não é obrigatório, não são todos os artigos que tem, a maioria não tem, tá bem? Então, título e subtítulo devem figurar na página de abertura do artigo, se houver um subtítulo, e se deve aparecer diferenciado tipograficamente, ou separado por dois pontos, do título e na língua do texto. O nome de cada autor deve ser acompanhado de breve currículo que o qualifique na área de conhecimento do artigo, o currículo, bem como os endereços postais e eletrônicos, deve aparecer em rodapé, indicado por asterisco, na página de abertura, ou, opcionalmente, no final dos elementos pós-textuais. Aqui cabe adiantar, também, geralmente, quando a gente vai fazer a submissão para uma revista, a gente vai fazer um documento, que na maioria das vezes se chama manuscript, que é a parte toda de texto, sem identificação dos autores, para que seja feito, então, o blind peer review, que é a revisão a cega feita por pares. E a gente precisa também subir no portal da revista, um documento com as informações, então, de nome, resumo, palavra-chave, nome do artigo e também nome dos autores e filiação institucional deles, por exemplo, a universidade, o instituto que eles trabalham. Tá bem? Então, geralmente, o default é esse, subir dois arquivos, né, em Word, na maioria das vezes, um com o texto todo, sem identificação nenhuma, e o outro com a parte de identificação. O que o autor faz, o editor faz? Ele vê a submissão e ele encaminha para os pareceristas que ele tem cadastrado no journal dele, na revista dele, só a partir do arquivo do manuscript, onde ali vai ser avaliado, então, pelo par, né, que seria um outro cientista da área, um expertise da área. E depois o editor faz essa montagem das páginas, tá? Das páginas, não, da junção entre o texto e a parte pré-textual com essas informações. Então, o resumo na língua do texto é obrigatório, geralmente se cobra aí até 150 palavras, né, onde se faz um aparato do que é o artigo, um pouco da contextualização, o que vai ser, o que foi feito, um pouco dos resultados, tá bem? Assim como as palavras-chave, geralmente são três ou quatro, né, por exemplo, finanças, mercado futuro, e aí o tipo de ativo, né, o desenvolvimento, avaliação de política pública, educação, também coisas nesse sentido ali que conseguir identificar um pouco do tema que tá sendo tratado ali no trabalho. Então, eu já falei que são o caso das palavras-chave ou keywords. Aí, então, temos a introdução, que é a parte inicial do artigo, onde deve constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema. A gente já falou exaustivamente disso, o desenvolvimento, que geralmente é a fundamentação teórica, a metodologia, a descrição dos dados e análise dos resultados. E a conclusão, né, onde faço de novo esse aparato aí do que foi feito, os resultados que foram encontrados para finalizar naquele último parágrafo que a gente já comentou também nesses últimos vídeos sobre apresentar algumas possíveis delimitações e, principalmente, e obrigatoriamente mostrar estudos, opções de estudos futuros, tá? Então, vamos seguindo aqui para que não fique tão demorado, mas a ideia do que eu falei sobre apresentar as palavras-chave em outra língua, por causa de revistas brasileiras. Se for de um novo internacional, por exemplo, norte-americano, onde a língua inglesa é a principal, aí só vai tudo isso, todo o texto, inclusive o resumo e as palavras-chave vão ser feitas todas, então, em inglês, aí não precisa ter uma segunda língua, tá? E aí tem a questão das referências, a gente também já abordou separadamente nesses últimos vídeos que eu gravei, tá bem? Que vai apresentar os trabalhos que a gente citou e utilizou como base. Aí, recomendações, é recomendável, então, que o título seja claro e preciso, é bom que ele seja conciso também, porque com o título a gente vende inicialmente o nosso trabalho, né? Para chamar a atenção de alguém, então, é recomendável que ele seja claro e preciso, que identifique o conteúdo do mesmo, facilitando a indexação e recuperação da informação. Então, pesquisar, por exemplo, sobre política fiscal pós-coronavírus, né? Então, qualquer título que tenha essas palavras no nome ou que tenha esse contexto, se forem bem concisos, tem a aparecer nessa pesquisa, né? Caso alguém tenha interesse no tema. essa é a lógica, tá? Ele deve corresponder ao conteúdo. E vale lembrar, né? O trabalho comum é a gente buscar pelo tema, não buscar dentro de revista, dentro de publicações de autores, né? A gente tem um interesse pelo tema, por exemplo, de política fiscal pós-pandemia e a gente vai buscar com essas palavras, né? A gente não vai no fulano de tal que publica nessa área ou na revista tal. Geralmente, a pesquisa passa inicialmente pelo conteúdo, tá? E aí, a questão um pouco do artigo de revisão. Esse artigo, então, ele é basicamente aquela parte da segunda sessão onde são feitas as revisões, a revisão de literatura, contextualização. Ele é completo sendo dessa maneira, então, ela é uma grande revisão de literatura, esse artigo de revisão, tá? Mas, de novo, ele é bem menos aceito, muito mais difícil de publicar, então, precisa ser muito bom, muito abrangente dentro da área escolhida para que ele tenha esse valor, tá? Então, ele é uma avaliação crítica de textos publicados, uma resenha. Estudos teóricos compreendem a revisão de literatura para desenvolver ou reformular uma teoria. Nesse caso, temos a formulação de novos conceitos, bem como de hipóteses de trabalho e a descrição de modelos apropriados para a focalização do objeto. Apoia-se na seleção de referência e interpretação das informações nelas exaradas, né? E deve ser feito de forma rigorosa e sistemática com base em referência de textos científicos. Obedece às mesmas regras de um trabalho original. Estabelecimento de um problema a ser resolvido, identificação desse objeto, esse é o ciclo da elaboração. Identificação, então, desse objetivo, seleção de informações bibliográficas, redação de resumo dos textos, análise e interpretação das informações, comunicação à comunidade científica, que seria, então, a arte escrita, tá? A compilação do que foi pesquisado. Tá, então, algumas instituições de ensino têm recomendado o uso da estrutura de artigos de revisão integrativa ao de revisão sistematizada. Essa revisão integrativa deve seguir os seis passos definidos pelo Souza Silva e Carvalho de 2010. A elaboração da pergunta noteadora, busca de amostragem na literatura, coleta de dados, análise crítica dos estudos incluídos, discussão dos resultados e apresentação da revisão integrativa. Aqui tem o caso, né, de como ser feito, também, que é esse artigo citado aqui, Souza Silva e Carvalho de 2010. Tá bem? Ela deve, então, ser uma elaboração da pergunta e busca de evidências que possam ter impacto na conclusão, revisão e seleção dos estudos, análise da qualidade metodológica dos estudos e apresentação dos resultados. Ele é feito, então, com a leitura consistente, que é a base de um artigo de revisão de literatura. Leia do início ao fim os textos que selecionou para dar sustentação ao artigo que vai escrever, identifique o objeto e os objetivos do texto, os argumentos fundamentais, as conclusões, a tua autora chegou. aqui tem um exemplo onde são feitas as buscas, a gente já comentou muito isso, tanto nos vídeos anteriores quanto nas nossas aulas por streaming. Recomendo sempre utilizar o Google Schooler. quando aparecer algum trabalho que é bloqueado pelo fato da revista ser paga, a ideia, por enquanto, é anotar o nome desses artigos e ir até o IDP buscar utilizando o IP do IDP, que aí lá nós temos o acesso, tá bem? E aqui tem, então, um tanto de exemplos, né, para essas buscas. Tá bem, pessoal? Acho que aqui a gente conclui bem a disciplina, a parte mais teórica, mas vejam, a gente faz em economia pesquisa experimental, tá bem? Não vou me cansar de falar disso com vocês, artigos de revisão de literatura são muito pouco aceitos na área de economia. Então, é muito arriscado resolver fazer alguma coisa nesse sentido. Tá certo? Mas, claro, a nossa função aqui é apresentar o que existe, né, e, enfim, quando possível falar das tipos de informação. Tá bem? Mas é bom a gente não em economia não acho que a palavra seria iludir mesmo, né, pensar que enfim, que seria uma... E também a gente tende a pensar que eles costumam dar menos trabalho, né, porque não envolve matemática, corometria, estatística e tal, mas é o contrário. Pra esse artigo ser bem aceito, um artigo de revisão literária, ele vai te tomar muito mais tempo do que organizar a base de dados, rodar no software e escrever os resultados. Pra ele ser bem aceito, vai ter que haver uma revisão muito demorada e minuciosa, assim, dos artigos que saíram relacionados ao tema. Então, já também por isso que é muito mais incomum em economia. Agora, se eu for parar pra pensar, eu devo saber de três revistas, quatro revistas que publicam esse tipo de trabalho, tá? No mais, a gente vai seguir aquela estrutura de artigo original que a gente falou durante toda a disciplina e buscando fazer, utilizar a metodologia experimental, tá bem? É isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Tchau.